Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista no canal Imparável. Hoje, a minha conversa com uma aluna grande que eu conheci pelo Inbox e Instagram. Eu tive de muito orgulho, ela saiu de vendedora ambulante para a mais nova nomeada como enfermeira na Prefeitura de Belo Horizonte. Desde já, eu peço a você que fique até o fim desta conversa e conheça em detalhes a história desta mulher guerreira que resolveu mudar o rumo de sua vida. Vou bater um papo aqui com a Andrea Martins, de 48 anos, nascida e criada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Exemplo de garra e obstinação, essa Imparável trabalhava como vendedora e, à noite, vendia sanduíche na porta do Mineirão em dias de jogo. Essa foi sua rotina durante 10 anos. Com muita correria e persistência, ela conseguiu pagar a sua tão sonhada graduação em enfermagem. Tudo isso com as vendas ali do seu pequeno negócio. Em 2021, ela chegou a fazer uma pós-graduação na área em busca de melhores oportunidades na iniciativa privada e, quando estava em seu primeiro emprego, foi dispensada sem muitas explicações. Mas sua história não parou por aí. Nesse meio tempo, a Andrea estudou muito, se dedicou, ainda que muito cansada, para o concurso de enfermeira da Prefeitura de Belo Horizonte e, no mesmo dia de sua dispensa, saiu a tão sonhada nomeação. Então, finzinho de ano, aí um presentão de ano novo. Seja muito bem-vindo, Andrea. É um prazer conversar com você. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Boa noite, Gabriel. Prazer todo meu. E, assim, eu fico muito lisonjeada de falar a minha história, porque eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, tudo que eu fiz, para poder conseguir essa nomeação. Porque só eu sei o quanto que eu lutei, o quanto que foi tanta noite sem dormir, trabalhando durante a faculdade mesmo, para poder, como ambulante, para poder correr atrás dos meus sonhos, né? Foi muitos dias mesmo de choro, de desânimo, mas eu, graças a Deus, não desanimei. Eu fui até o fim, porque eu acreditei muito em mim. A vontade de mudar de vida foi bem maior do que o meu desânimo. André, como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Como é que são? Conte para a gente um pouco das suas origens. Ah, eu sou nascida e criada aqui em Belo Horizonte, num bairro de periferia. A minha mãe foi mãe solteira. Eu tenho cinco irmãos, três homens, e eu e mais uma irmã. E assim, a gente, na nossa família, até então, não tinha perspectiva muito de vida, porque a nossa base era mais, assim, origem pobre, e a grande maioria, ou a grande maioria das pessoas da minha família, das mulheres, eram todas domésticas. Então, não tinha ninguém de nível superior da minha família. Nem na adolescência, meus primos, ninguém nunca fez faculdade. Então, quando o meu irmão decidiu fazer administração, também foi depois de certa idade, que ele já tinha um emprego legal e conseguiu pagar a faculdade dele, mas tudo com o suor dele. Porque se eu dependesse da minha mãe, coitada, ela nunca ia ter a oportunidade de pagar uma faculdade para a gente, como doméstica. E aí eu fui nascida e criada aqui, mas eu sempre trabalhei, a partir dos 14 anos, eu já trabalhava de empregada doméstica. E sempre depois eu trabalhei, fui muito em loja, recepção. Aí, uma vez eu estava desempregada, uma tia minha vendia as coisas lá na porta do Mineirão, me chamou para poder montar uma barraca lá, que era uma oportunidade. E eu trabalhava numa loja, aí eu achei legal. Aí eu comecei a vender comida feijão tropeiro, porque aqui em Belo Horizonte é muito famoso feijão tropeiro. E foi o maior sucesso. Aí eu fiquei lá durante 10 anos, no Mineirão, e mesmo trabalhando feijada... Você trabalhava numa loja de dia, manhã e tarde, e à noite no Mineirão. À noite no Mineirão. Eu não tinha vida social, não. Final de semana, a gente carregava a Kombi, a gente tinha uma Kombi velha, eu e meu marido, a gente carregava ela toda, ia cedo para o Mineirão. A gente chegava lá às 5 horas da manhã, saia de lá umas 10 horas da noite, porque antes dos jogos, antes da reforma do Mineirão, tinha a famosa feira de carro, que tinha vendas de carros. Então a gente montava barraca ali e já ficava, logo depois já emendava para os jogos. E ficava até à noite. E essa rotina nossa foi durante muitos anos. Foi muito bom, porque ajudava a pagar aluguel, porque aluguel era muito caro, e ajudava nas despesas, mesmo trabalhando fechado, não dava. Não dava nem certo. E como é que você conseguiu encaixar uma graduação nessa rotina? Foi a vontade de sair dessa rotina, porque eu já estava muito cansada, sabe? Eu cheguei a ter dores, assim, no braço, fazer acompanhamento com fisioterapeuta, de tanto colocar a mão na chapa para poder você fazer o espetinho e colocar a mão no gelo, começou a afetar muito os meus ossos, principalmente na minha mão direita. Aí eu fiz muita sessão de fisioterapia e não curava, porque eu não largava a rotina. Então, assim, nessa época eu fiquei fazendo tratamento, mas mesmo assim não largava, porque eu precisava. E eu queria. Eu falava assim, gente, eu preciso ter alguma profissão. Eu não quero trabalhar em loja. Eu quero ganhar pouco. As minhas experiências eram o quê? Era empregada doméstica, vendedora ou recepção. Essas coisas básicas que eu trabalhava. Eu queria ganhar mais. Eu falava assim, eu tenho que ter alguma profissão. Aí até então, aí quando eu mexi ainda, aí eu fiquei desempregada, consegui uma oportunidade de trabalhar numa UPA, aqui próximo da minha casa, na recepção da UPA. E lá me despertou tudo, a UPA Norte, porque lá cresceu o desejo de fazer medicina. Eu tinha vontade de fazer medicina. Aí eu tentei medicina durante duas vezes, dois anos, estudando em casa. Não consegui. Aí eu fui, falei assim, ah, bobagem, vou ficar perdendo tempo com a medicina, não. Nessas reprovações, eu vou tentar enfermagem. Depois eu posso tentar medicina e elimino algumas matérias. Aí eu fiz um curso assim, comunitário, perto do centro, de Belo Horizonte, venho para pessoas da comunidade, fiz durante um ano. Aí eu tentei enfermagem e consegui a bolsa pelo ProUni. E fiz. Logo quando eu passei, consegui. Mas eu não largava a barraca, não, porque me ajudava muito. E continuava trabalhando, entrei para a faculdade em 2016. Eu falei assim, ah, vou fazer enfermagem para ver se eu consigo mudar de vida. Porque para me poder largar a barraca, eu tinha que ter uma profissão. Era um serviço que dava um lucro legal nas vendas. Tinha dias, né? Tinha dias que a gente só voltava só com a das vendas. Tinha vezes que não vendia nada. Voltava com muita despesa pessoas para poder pagar ajudante, mais mercadoria. e tinha ainda as contas da semana, as contas do mês. Eu falei assim, ah, não. Não é isso que eu quero para mim mais, não. Chega, eu estou cansada. O cansaço físico é muito grande. Quem trabalha de ambulante, eu sei como que é. É o cansaço, fala mais alto, sabe? Aí eu... Foi muita força de vontade mesmo. Eu falei assim, não, eu vou me especializar em alguma coisa. Consegui entrar para a faculdade, comecei a estudar. Eu estudava, eu era tão apaixonada na época da faculdade que eu chegava da faculdade e eu continuava estudando as matérias. Eu chegava, eu estudava à noite, eu fiz meu curso à noite, presencial, e eu me formei em plena pandemia, porque eu comecei em 2016. Eu chegava 11 horas da faculdade, eu continuava estudando, tão apaixonada com as matérias que eu estava. E eu não sabia com onde que eu encontrava a força, porque o cansaço... Eu passava por cima do cansaço físico, porque eu trabalhava com barraca, trabalhava fora, fechada, e fazia a faculdade. Aí eu... E durante a faculdade foi uma maravilha. Eu não tive nenhuma reprovação, não repeti nenhuma matéria. E eu era uma das mais velhas da turma. Aí foi muito bom durante a faculdade. Foi uma turma que eu amei muito. Eu tenho minha turminha, das minhas amigas até hoje, que frequenta a minha casa, que gosta muito de mim, que acha eu ou elas como um exemplo. São tudo meninas novas. Fala, nossa, você tem mais vitalidade do que a gente. Tudo menina... Na época que a turminha era menina de 20, 22 anos, e eu tá, né? Eu entrei na faculdade com 41 anos. Hoje eu tô com 46. Ó, 48. Eu formei com 46. Então, assim, foi em 2020. Aí, o que que acontece? É mesmo a vontade, mesma perseverança, porque eu não deixava me abater com o cansaço, não. Não deixava, não. E aí, eu falei assim comigo, parece que é Deus, tudo é obra de Deus mesmo. Que no mesmo ano que eu formei em 2020, final de 2020, no final de 2020, saiu o edital pra área da saúde aqui de Belo Horizonte. Aí, uma gerente, eu nem sabia... Você já pensava em concurso? Você já sabia? Eu já queria concurso. Eu já queria concurso porque eu pensava... Eu já vim de uma história também de concurso. Eu tentei muito concurso na minha vida, mas eu nunca tentei com afinco, assim, de fazer um cursinho, de estudar. Eu pegava postila, comprava na banca, estudava sozinha. Foi a primeira vez que eu dediquei, assim, de verdade, num concurso. Que eu peguei, acompanhei aulas, igual eu fiz no GRAM, né? Então, assim, o meu objetivo era concurso. Porque eu pensava assim comigo, ah, eu tô mais velha. Vai ser muito difícil. Eu colocava esse preconceito na minha cabeça. Muito difícil me dar oportunidade por eu ser mais velha, vai preferir pessoas mais novas, recém-formadas. Não tenho nenhuma experiência. não fiz estágio extracurricular. Não cheguei a fazer porque era uma insegurança que eu tinha de largar o meu serviço como agente comunitário de saúde no posto pra enfrentar um estágio pra ganhar menos, trabalhar meio horário. Era aquela insegurança que eu tinha de depois não ficar comigo. Eu vou largar um certo pelo duvidoso. Mas esse agente comunitário no posto foi um outro emprego que você arrumou saindo da loja. É, eu saí da loja, foi em 2014, eu estava ainda na UPA. Aí saiu um edital de agente comunitário de saúde. Eu resolvi fazer. Foi um concurso que você fez. Foi um concurso que eu fiz. Isso. Um concurso de entrada ali que já te deu alguma... É, na área da saúde. Flexibilidade. Alguma previsibilidade ali na sua vida. Isso, uma flexibilidade. Aí eu larguei as lojas e fui ser agente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde aqui em BH não ganha muito, não. É diferente, né? O agente comunitário de cada cidade. Os valores de salário são bem diferentes. De Brasília é um valor, São Paulo é outro. Depende muito da prefeitura. Então, aí, eu resolvi fazer quando eu estava na UPA ainda. Eu fiz esse concurso em 2014. Me chamaram no último ano do concurso, 2018, quatro anos depois. Nesse meio termo, eu trabalhei em loja, trabalhei em um MEI, uma unidade de ensino infantil, mexer com crianças com deficiência na escola. Eu era apoio de inclusão, apoio. Eu dava um apoio às professoras. E aí... Aí eu decidi fazer esse concurso e me chamaram em 2018. Quando me chamaram em 2018, eu já estava fazendo a faculdade em 2016. E nesse meio termo, durante a faculdade, eu ficava insegura de conseguir um estágio curricular na área de enfermagem a partir do quinto período, de largar o meu serviço como agente, que eu já tinha essa segurança. Eu ficava com receio de ir para um estágio remunerado, sem carteira assinada, e eu ficava pensando se depois não ficar comigo. Eu já tinha aquela insegurança. Continuei como agente e eu estou até hoje. Aí, quando foi em 2020, saiu o edital, a prova foi em julho de 2021, preparei durante esses seis meses, de dezembro a julho, e consegui passar. E de 2021, de julho de 2021, a nomeação foi agora, depois de um ano e meio. E aí, agora eu vou sair como agente, vou pedir exoneração para eu poder ficar só como enfermeira, que é meu sonho, dedicar a esse cargo, exclusivo a esse cargo. André, como é que era a sua rotina de estudo? Você fazia faculdade, você era agente comunitário, você tinha essa barraca, como é que você... A minha rotina de estudo era... Para estudar para concurso, diante disso tudo. Diante disso tudo, eu estudava... Depois que eu formei, eu tive tempo à noite, depois de dezembro de 2020. Aí eu comecei a estudar à noite, a mesma rotina que eu tinha da faculdade, eu comecei a continuar, continuei aquela rotina à noite, como estudando no cursinho. Então, eu chegava do trabalho, fazia os meus afazeres aqui em casa, fazia comida para o marido, para levar marmita no outro dia, e depois começava a estudar. Colocava aí meu projeto de estudar duas a três horas, todos os dias. Final de semana era o dia inteiro em casa, colocava... Eu baixei aquele aplicativo na televisão, eu ouvia só a voz da professora Fernanda Barbosa aqui em casa, final de semana. Então, assim, foi... E eu participava das aulas dela ao vivo, no YouTube, quase todos os dias, o direcionamento, entrei para a mentoria de BH, e a mentoria começando do zero também, que eu comecei do zero, juntamente, que era... E as matérias específicas da mentoria de BH que eu fiz. Então, a minha rotina era todo dia, todo dia depois que eu formei, para parar para o concurso. E até então, depois que eu formei, eu continuei ainda com barraca. Aí, depois, de um certo tempo, no ano de 2020, depois parou de vez, 2021, aqui em BH. Não, no meio de 2020, já parou de vez por causa da pandemia, foi suspenso todos os eventos, a gente não podia sair para a rua, não teve mais evento, não teve mais jogos. e foi aí que eu me dediquei mais, porque eu fiquei mais dentro de casa, então, era só de casa para o serviço. A gente não ficou em casa, como muitos serviços, ficou como serviço online, não. Muito pelo contrário, a UBS, ela não fechou em momento nenhum durante a pandemia. As UBSs aqui de BH, o nosso serviço foi mais intensificado ainda, que foi distribuição de máscara, a gente não podia ir, estar indo nas casas dos usuários, dos postos, mas a gente tinha que ter um acompanhamento com eles, mesmo que indiretamente. Então, a gente não parou hora nenhuma, nossa rotina de trabalho continuou, dentro do posto de saúde, dando apoio, que os postos ficaram muito cheios durante essa época. Então, o nosso serviço ficou muito grande. Aí, eu tinha muito tempo à noite, e aí, durante a pandemia, eu comecei a dedicar a esse concurso, que eu queria muito, como enfermeira, e eu falava assim, que eu preciso passar no concurso, porque emprego, sei que vai ser difícil. Eu lembro que a Fernanda sempre falava nas lives dela, gente, concurso público é a melhor coisa, a melhor chance para quem está saindo da faculdade, porque você não depende de nenhuma indicação, você depende somente dos seus estudos, só você mesmo, é você e seus estudos, que a pessoa recém-formada, ela não tem experiência, ela bater em porta em porta vai ter muita dificuldade. Então, aquilo ali me dava muita força, as palavras dela. Ela foi uma professora que me encorajou muito. Muito. Conta para a gente melhor essa história, que você conseguiu um emprego, uma empresa, e trabalhou um tempo, foi desligada sem uma justificativa. O que acontece? Eu consegui a primeira oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive como enfermeira foi agora, em 2022. Passei num processo, uma entrevista que tinha muitos enfermeiros, uns 60 enfermeiros, principalmente. Eu não sei quantos que foram selecionados, só sei que me chamaram. A entrevista foi ao vivo, cada um tinha que levantar e falar da sua experiência. Falei que eu não tinha experiência nenhuma, isso foi em setembro de 2022, agora, que eu estava correndo atrás de uma oportunidade, que eu era agente comunitária de saúde, mas se tudo desse certo, eu ia largar, porque o que eu queria era ser enfermeira de verdade, mas até então eu queria uma vaga à noite para me ter essa experiência como enfermeira, para que eu pudesse largar o meu serviço durante o dia. Aí passou umas duas semanas, uma semana me deram uma prova, fiz a prova, fui aprovada, me ligaram falando que eu tinha passado, iniciei nessa empresa num hospital de grande poste aqui em BH, em outubro, e me deram a oportunidade de começar à noite, então deu para me conciliar, continuei no meu serviço de agente comunitário e indo para esse hospital à noite. Aí, esse hoje ia dar, foi no dia 4 de outubro, hoje ia fazer três meses que eu ia estar nesse hospital, exatamente hoje, dia 4 do 1. Quando foi dia 30, eles fizeram uma avaliação comigo, falou que eu teria que aprender mais e tal, me esforçar mais, porque eu penso o seguinte, eu achei que era uma grande oportunidade, que a empresa estava me dando, oportunidade para me iniciar, para me poder aprender, só que em três meses, você não consegue pegar uma rotina de hospital toda, três meses é muito pouco, muito pouco. E aí eu sabia que ia sair essa nomeação de enfermeiro exatamente no dia 30, e foi no dia da minha avaliação. Eu estava muito confiante, eu achei que a minha nomeação ia vir para depois, por eu estar nas cotas de negros, eu achei que ia chamar primeiro o pessoal da ampla concorrência, que foi, acho que foi 200 e poucas pessoas, cotas de negros foi só 57 pessoas. Então, naquele dia, eu estava muito sem esperança, eu saí de lá arrasada, falei, ah, seja o que Deus quiser, não quiseram renovar, foi o fim da minha experiência, e não deu certo, saí de lá arrasada, isso foi oito horas da noite, no dia 30, quando foi meia-noite, eu não dormi, porque as nomeações aqui em BH, elas sempre saem, quando o prefeito fala que vai sair, que vai soltar uma nomeação de algum concurso que foi realizado, sempre sai meia-noite, em tal dia, ele fala no Instagram da prefeitura, uns dois dias antes, ou um dia antes, e todo mundo fica atento, então eu não dormi nesse dia, na quinta para a sexta, quando foi meia-noite e um, eu estou num grupo dos enfermeiros aprovados, da prefeitura de BH, quando foi meia-noite e um, o pessoal jogou o diário oficial do município lá, e meu nome estava lá, ah, mas aí eu não consegui, eu não consegui, eu não dormi nada nesse dia de quinta para a sexta, nada, 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 dormi nada, chorei muito, eu achei que ia ser mais para a frente, então foi muita alegria, nossa, assim, foi assim, um presentão para mim, que foi no mesmo dia que eu fui dispensada, eu tive essa vitória no mesmo dia, Deus respondeu muito rápido. André, você tem uma história de vida de muita luta, foram dez anos aí trabalhando, vendendo em uma barraca, você mencionou, né, de cinco da manhã, dez da noite, muitos dias, exaustão física, conciliando com estudo, enfim, muitos desafios. Qual conselho você daria para quem está nos assistindo hoje, possivelmente está cansado, está desmotivado, está desesperançoso sobre o que pode vir no futuro, qual conselho você daria para que essa pessoa siga em frente, que não desista, como você fez, mesmo com tantos motivos, talvez, dá para trás. Ah, o conselho que eu dou é a pessoa ser muito persistente, sabe, eu acho que o sonho tem que estar acima de tudo, porque quando o sonho, ele é abençoado por Deus, se é aquele projeto mesmo, se é aquilo que você quer fazer para ajudar a vida das pessoas a mudar, vai em frente, Deus vai abençoar, vai ter obstáculo, vai ter, eu pensava assim comigo, se eu não fizer nada, o tempo vai passar a mesma coisa, então eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou correr atrás daquilo que eu quero, vendo o tempo passar, do que o tempo passar em vão e eu não fazer nada. Então, assim, eu procurava ocupar meu tempo com estudo, com as coisas, mesmo diante de muita dificuldade, não querendo ir na barraca, às vezes eu não queria ir, ia chorando, nossa, mas tem que pagar, aí eu lembrava que tinha que pagar uma dívida, uma boleta, um aluguel, e tinha que enfrentar aquilo, sol, chuva, carregar, carregar peso, não é muita coisa, então, assim, é persistência mesmo de querer mudar de vida, sabe? Persistência mesmo. Hoje eu tenho muitos sonhos através desse emprego que eu vou iniciar na prefeitura e não vou parar por aqui, não. Eu penso ainda em continuar com meus estudos pelo GRAM, que eu gosto demais, que eu amo muito, é uma didática que eu consegui me identificar, que eu consigo compreender e não quero parar, não. Eu quero fazer concurso nível federal, e por aí vai. Andréia, parabéns pela história, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por confiar no GRAM, nessa trajetória tão bonita que você vem traçando e que vai ainda render muitos outros frutos, nós temos certeza disso. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável há quatro anos trazendo histórias para te inspirar a jamais desistir. Deixe seu like, deixe seu comentário e, por favor, assine o canal. Você clicando aí no sininho, você consegue receber em primeira mão todas as notificações. não sei se inscreve, você também fica aí por dentro do que temos no canal, um canal cheio de conteúdos transformadores que vão ajudar você a conquistar o que você merece na sua vida. Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau. Adeus.